Veja um ato de amor e de bondade da vida desse rapaz que está com a tesoura na mão, cortando, retirando tudo aquilo de sujo, tudo aquilo de velho da vida desse morador de rua. Veja que incrível transformação. Então, repare quantas blusas ele corta desse morador de rua. Olha a quantidade de camisa que esse morador de rua está vestido. Veja quantas é necessário ser cortada para retirar do corpo dele. Olha, esse rapaz, ele tem um lindo trabalho de lidar com pessoas carentes, morador de rua. Ele pega as pessoas e faz isso daí. Tira a roupa suja, põe uma roupa nova, corta o cabelo. Olha como está esse cabelo. Olha a quantidade grudada de cabelo. Olha como que esse cidadão se encontra. E você vai ver que incrível transformação. Agora, o que mais me chamou a atenção é a perna dele. Olha o que ele tem guardado na parte da perna, dentro das calças. Parece um reservatório, um armário dentro da perna. Olha a quantidade de lixo que ele vai guardando dentro da perna. Olha só isso. A pessoa é um lixo, ambulante. Olha o que o diabo faz na vida da pessoa. Olha o que ele faz a pessoa se tornar. É isso que o diabo quer para você. O diabo quer fazer com que você venha se sentir um lixo. Venha se sentir um nada. Mas Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem algo novo, preparado para mim e para você. Olha o que ele guarda. Ele guarda a fruta, dentro da perna, no meio do lixo. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada parecido. Olha a quantidade de lixo que ele tirou de dentro das calças desse senhor. Ele corta a unha. Ele dá um trato geral na vida desse senhor. Cortou o cabelo. Tirou as vestes sujas. E é dessa forma que Deus faz com a gente. Tira tudo aquilo de ruim. Tira todo o lixo da nossa vida. E vai nos restaurando aos poucos. Tirando tudo aquilo que não presta. Coloca numa sacola e joga fora. E ele começa a nos limpar. Deus, ele nos lava. Tirando todas as imundícias. Todas as sujeiras. E vai nos purificando. E vai nos deixando limpo. E nos traz para a sua presença. Porque Deus tem algo melhor para mim. E Deus tem algo melhor para você. É assim que Deus faz. Quando nós estamos na sua presença. Ele nos lava por completo. Por dentro. Por fora. Ele nos deixa limpo. Mas a intenção do diabo. É nos deixar sujo. Como esse senhor estava. Imundo. Fazendo com que o seu corpo. Fosse um reservatório. Fosse um depósito. De lixo. E de sujeira. E olha que grande transformação. Que esse rapaz faz. Na vida desse senhor. Olha que incrível. Sem palavras. Para poder descrever. E dessa forma. Que Deus quer. Eu. E você. Olha o antes. Como ele se encontrava. Assim também. Era eu e você. E olha agora. Não dá nem para reconhecer. Da mesma forma. Sou eu. E é você. As pessoas vão nos olhar. E vai ver a grande transformação. Que Deus fez. Deus.